Apertada do Liedson, forte demais o passe do Jorge Henrique, o juiz, ele marcou o pênalti, ele marcou a penalidade máxima do Marcelo Lomba no Liedson, ele deu uma corrida, meio um zigue-zague, apontou a marca do pênalti e veio pra perto do Liedson. Os jogadores do Bahia ficaram olhando, ele marcou o pênalti, o Marcelo Lomba pensou, ele marcou o pênalti, ele marcou o pênalti, Marcília, ele marcou o pênalti, muito bem marcado. Gou por mais de 13 minutos, bate o Chicão, pé direito na bola, bateu o gol, Chicão do Corinthians. Depois de tanta festa do torcedor do Bahia, é a hora da galera do Corinthians para morar. Tranquilo, seguro, pra alguém, arriscadamente, bateu no canto.